E aí meus amigos, eu sou o Bruno, assim como você é um apaixonado pela natureza e é claro, principalmente pelas aves Sejam todos bem-vindos a mais um vlog aqui no nosso canal E aí do outro lado, como estão as coisas? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilinho? Eu espero que sim, viu? Aqui desse lado pessoal, tá tudo muito bem e vai ficar ainda melhor porque hoje é dia de... 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 o quê? Isso aí, vamos inaugurar o nosso super viverão No vlog anterior nós fizemos aqui uma enquete pra decidir com qual aves nós iríamos inaugurar E temos uma decisão pessoal, já já eu vou lá, vou mostrar pra vocês Mas antes de mais nada, vamos mandar aquela chuva de like! Ai! Opa, é um bom sinal, já tô começando a bater a cabeça nos maracujás aqui pessoal Tudo bem? Tudo certinho? Like pronto? Então vamos lá! Antes de iniciarmos a inauguração do super viveiro pessoal, deixa eu falar pra vocês aqui O que aconteceu com o nascimento dos marrequinhos caro lindo do vídeo anterior, tá? Lembra que nasceu os filhotes, uma incrível surpresa Poxa, vocês vibraram muito aqui, de verdade É uma conquista nossa, obrigado mesmo, viu? E pessoal, infelizmente não deu certo de deixar a mamãe junto com os filhotes Por quê? Eu cheguei lá na penumbra da noite Ela ainda estava muito assustada e não estava em cima dos filhotes E como era um dia relativamente frio Eu não pude deixar eles lá ao relento Porque senão eles iam ficar com frio Porque eram recém-nascidos Aí eu precisei colocar eles na criadeira, tá bom? Eles estão lá, já vou mostrar pra vocês Estão as coisinhas mais lindas do mundo Mas antes de ir lá, vamos pegar um verdinho pra eles Porque vocês não viram, tá? A poleguete está no spar, olhem só Aô, poleguete! Que vida boa, hein? Fala aí, existe vida mais barata, mas não presta não O cara fica aqui de boa, tomando solzinho Olha só Correu! Igual uma flecha, foi embora do nada Ah, o polegarzinho chegou Será que ele vai cantar? Canta, polegar! Olha, é cortejador mesmo, viu? Não é você não, Pascoal É o polegar Olha lá, pessoal Daqui a pouco o nosso viverão ali Olha que maravilha Está chegando a hora Daqui a pouco vai ter aves voando de um lado e para o outro Já dei uma limpada Tirei a bagunça que estava ali Tirei os baldinhos de areia da Lara Acabou a farra da Larinha aqui E agora, pessoal Vamos lá Antes de ver a poleguete O que eu ia falar para vocês aqui? Hoje já fui na feira Já reabasteci o nosso estoque de folha Vou mostrar para vocês aqui Licença aí, marrequinhos Vamos entrar aqui no recinto mais colorido do Aves Ecriar Olha lá, pessoal Vamos ver o que nós temos no cardápio da semana Deixa eu mostrar para vocês aqui Muita folha de repolho Temos um pouquinho de acelga Está vendo? Isso daqui não é bom dar com muito volume, tá, pessoal? Mas é um pouquinho só, não tem problema Eles gostam também E temos essas aqui, que é a preferida dos filhotinhos Dos pintinhos, dos filhotinhos de marreco mandarim E também essa daqui que nós vamos levar agora Lá para os filhotinhos de marreco carolino Estão escutando? Chuin, chuin, chuin Estão escutando? Os porquinhos da Índia, pessoal Antes de ir lá ver os filhotinhos dos carolinhos branco Vamos lá levar umas folhinhas para os filhotinhos de porquinhos da Índia Epa! Filhotinho não, né? Que a Paris é a última filhotinha da temporada Ela está gigante Será que vamos ter filhotinhos logo, logo? Está chegando o dia da gente unir esses danadinhos, ó Peguei um pouquinho de folha aqui Vamos lá levar para eles Chegamos aqui, pessoal Seriópices mais bonzinhos do Brasil, tá bom? Vamos ver até quando, né? Se não ficar igual o nosso fazão coleira Está ótimo, tá, pessoal? Ei! Chuin, chuin, chuin O que você estava piando? Vem aqui agora, vem Ó Verdinho para você, ó Essa daqui, ó, está crocante Escuta o barulhinho, ó Crem, creme Vem aqui comer, vem Olha o Klaus do outro lado lá, pessoal Vem aqui comer, vem Chuin, chuin Quem vai ser o primeiro hoje? Tchan, tchararã Olha só, pessoal Lindinha demais Fala a verdade, né? Ó, a Paris ali Olha o porquinho ali O nariz Parece uma tomada Olha lá, está vindo Está chegando Escuta o barulhinho, ó Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Olha a Paris Parece uma orca, né, pessoal? As cores dela Fala a verdade Lindinha demais, né? Olha lá, está chegando Está chegando Olha o barulhinho Lindinha demais Fala a verdade É um privilégio, né? A gente está Poder ter esse contato Com nossos bichinhos Pronto, deixa eles comerem daqui Agora vamos pegar Essa outra folha aqui E levar lá para o Klaus Ó, olha aqui, ó Chuin, chuin Para o Klaus e para o Gutinho, né? E aí, seus comilões Vocês são mais descarados, né? Vem aqui, ó O Klaus já está destruindo aqui, ó Olha o Gutinho também, ó A raçãozinha está ali no esquema Mas eles preferem o verdinho Olha só, pessoal Vamos ver se a gente consegue Ver o dentinho deles Pessoal, eu estava pesquisando Sobre o porquinho da Índia E tem um determinado momento Da vida deles Em que os dentinhos Crescem muito E é preciso cortar Vocês sabiam dessa? Se vocês têm alguma técnica aí Comentem aqui embaixo Como que é Para a gente fazer aquela troca De experiência, tá bom? Porque logo, logo Olha lá, olha lá Vamos precisar fazer, ó Apesar que O dente está bem enfiado E estão gastando bastante aqui, né? Né, Klausinho? Eita! Nossa, fala Eu não gosto de ser tocado, tá bom? Você vem aqui Traz a folha e vai embora Tó Pega aqui, ó Ficou com medo agora Vem aqui, garotinho Pega aqui, ó Pronto Vamos deixar eles comendo aqui, pessoal Enquanto isso Vamos Dar uma atualizada Nesses ninhos aqui Porque faz tempo que a gente não vê, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ó Não tem nada Aqui tem o nosso estoque de paia seca Aqui desse lado Vamos ver aqui Opa Vamos se preparar Que tem uma marreca chocando Nós sabemos disso, né? Oi Tudo bem? Oi, pessoal Lindinha, né? Tá vendo, ó Aqui está dando para a gente ver bem melhor Com bastante calma A fêmea de Carolina Tem esse contorno branco maior Em volta do olho Tá vendo, ó A do mandarim já não tem esse contorno tão evidente Vamos continuar aqui Com a nossa atualização Ó Aqui nós temos o quê? Nada Nem de nada E aqui, pessoal Eu deixei esse ninho fechado por enquanto Para evitar que a nossa marrequinha branca Venha querer ficar no ninho sem os ovos Porque nós tiramos Eita, o polegar Onde está? Ó Você ficou bonitão aí, rapaz Canta para nós Para ficar mais bonito ainda Canta Ó O polegarzinho está aqui Eita, os ganso Acabaram de tomar café Está ali na maior preguiça do mundo Olha lá O mó é de ganso Pascoalzinho Ó o miojinho ali também, ó Miojinho Miojinho, você tem que conquistar uma menina Poxa Olha aqui o polegar Que lindo, olha lá Ele está ali no trono dele As poleguetes estão ali embaixo Tá vendo? Todo mundo unido Tudo certinho Vamos lá, miojo Conquista o coração de alguém O outro ser a minha Se infiltrou lá no meio das três marias Está sempre junto E o outro está desgarrado Você e o outro ser a minha Fica desgarrado E aqui, pessoal O que vocês estão rindo aí? Estão rindo do miojinho? Não gostei disso não, viu? Ó, pessoal Aqui no laguinho Está nossa mamãe E o maridinho dela Já estão juntinhos Está vendo? O outro casalzinho de Carolina Está sempre junto E aquele ali É o parzinho da fêmea Que está no ninho Ele é o mais bonitinho Em relação aos outros Carolina Está vendo? Ele está com a pena intacta ainda Esses aqui Já estão Os dois machinhos Está vendo? Já está meio Ovoroçado Digamos assim Porque as penas começaram a cair Olha lá Comendo Comendo verdinho Gostam demais De verdade, pessoal E o Romeu Está com uma cara de Bravo hoje Uma cara de emburrado O que foi, Romeu? O que está acontecendo aqui? Bom Vamos deixar eles aqui Vamos lá ver os babies agora, pessoal Para a gente já fazer Nossa inauguração em seguida Aproveitar que eu estou aqui Vou pegar esse negócio aqui Porque uma das aves Que nós vamos inaugurar hoje É muito acostumada com isso daqui Então, para ela se sentir em casa Digamos assim, né? Vamos levar isso daqui Que vai ser útil daqui a pouco E aí, já sabem Com o que nós vamos inaugurar o viveiro? Já ficou fácil, hein? Olha lá Vamos aproveitar Que nós estamos passando aqui Nos mandarins Olhem só Continua caindo bastante peninha Mas agora tem um gramadinho aqui Daqui a pouco isso aqui Vai estar bem verdinho Se Deus quiser Continua aqui Uma rotina a mais Para a gente estar molhando as graminhas Mas, poxa Vê a felicidade dele Vale a pena cada esforço Olha lá Todo mundo arrumando as peninhas Colocando tudo no lugar Olha esse daqui Esse daqui daqui a pouco Está praticamente uma fêmea, pessoal A única coisa que Digamos que é diferente da fêmea É o biquinho Porque ele continua Com o biquinho vermelho Mas, de resto Ele fica muito igual a uma fêmea Vocês vão acompanhar isso daqui Olha o vovôzinho ali atrás Da maior preguiça do mundo Os outros ali também Dormindo E deixa eu ver Ah, uma outra preguiçãzinha aqui Deixa eu passar sem atrapalhar ela Pode ficar aí, tá bom? Fica aí, ó Vida boa, tranquilinha Tudo certo Vamos lá, pessoal Agora, pegar a couve Dos nossos filhotinhos de marrequinhos Olha aqui, pessoal Aqui, ó Oi, abelhinhas Tudo bem com vocês? Olha lá Os mirinhos preguiça Vocês viram aí nos vídeos anteriores Que nós abrimos a colônia, né? Só que não conseguimos vir a rainha Mas agora Nós estamos tendo o privilégio De estar vendo essas bonitinhas aqui, ó Aqui vamos ver Como estão nossas marmeladas Olha lá, pessoal A marmelada está aí também, ó Olha lá Estão querendo sair já, ó Elas parecem uma jataí Só que de um tamanho um pouco mais avantajado Digamos assim Logo, logo Nós vamos fazer a transferência Dessa Caixinha aqui, ó Que elas estão na escapete Tá bom? Para uma caixa de abelha Realmente, pessoal Vamos esperar a colônia Ganhar mais força, né? Porque faz pouco tempo Que ela chegou aqui Pouco tempo não, né? Mas é bom esperar mais um pouquinho Para elas ganharem bastante força Até porque teve um ataque aqui Para quem é mais antigo E acompanhando o canal Tem muita gente chegando agora Deixa eu falar aqui para vocês Essa colônia aqui Que está na escapete Foi atacada por abelhas, tá, pessoal? Abelhas oportunistas Então, até por isso A gente está esperando Fortalecer mais um pouquinho Para fazer a transferência de coroa Agora sim Vamos lá Olha só que maravilha, pessoal Nossa coleta de folha Veio premiada Achei um pedaço de brócolis aí Quem é eduturado gosta de brócolis? Nossa, de verdade Eu amo brócolis, pessoal Vamos ver quem vai ganhar Esse pedaço de brócolis Bom, quem quiser vir pegar, né? Está todo mundo cheio Deixa eu ver quem vai pegar Vamos ver o branquinho Ei, lindão É você mesmo, ó Tem um pedaço de brócolis Aqui para vocês Quer vir? Vem aqui pegar, ó Vem Opa, pessoal Não, você não vai vir Vem Aqui, ó Vem aqui pegar A viúvinha lá atrás, pessoal Olha, acho que ele está vindo, pessoal Será? Vem aqui pegar, vem Ó, mais um pouquinho Eita Ó, você não está vindo? Olha aqui, ó Quem está chegando aqui, ó É o brócolis É o brócolis Isso aqui é dos filhotes Poxa, rapaz Isso aqui é dos filhotes Você já comeu só couve Come brócolis Isso, brócolisinho É isso aí Vamos crescer fortes, saudáveis Ser um ganso lindo Você não quis, ó Está vendo? Perdeu Come aqui, ó Eita Olha quem está chegando aqui, ó Está chegando todo mundo agora Ele está doidinho para vir, pessoal Mas está com vergonha É o brócolis, rapaz Vem aqui, me dá essa folha aqui É o brócolis Eita, meu Deus do céu Eita Está vindo todo mundo agora Acordou os famintes Lá não tem nem asa O que você está batendo aí? Você nem tem asa, rapazinho Aqui, ó É o brócolis Pega aqui o brócolis Pessoal, será que ele vai pegar? Ele chegou pertinho Está vendo como ele está mais mansinho, ó Aqui, ó Vem pegar aqui Eita, agora está vindo o grudinho Eita Olha o tamanho dele Ele desfila Fala a verdade E aí, grudinho Se enturmou? Está junto com todo mundo? Vocês estão pegando a folha Que é dos filhotes Todo mundo está pegando aqui Ó, pessoal Olha o olhão dele Cadê? Ó, ó, ó É, grudinho Tá bom, tô Depois eu pego mais lá, vai Nossa, como ele gosta Pessoal, vocês viram ali, ó Parece que ele tem uma serra Dentro do bico Olha lá, ó, ó Reparem bem É definitivamente uma serra, pessoal Imagina isso aqui pegando o dedo Bom, eu já levei umas bicadinhas do Golia Vocês sabem que não é nada sutil, né? Então, ó Vem aqui você agora Eita, ele está vindo, pessoal Eita Eita Isso aí, garotão Está ficando cada vez mais mansinho Ixi, não vai sobrar nada aqui, ó Pronto, acabou Aí, isso Ah, meu dedo não Você pegou meu dedo Que eu percebi isso, viu? Ó, meu dedo não É só Pessoal, vocês viram como é afiado? Ele quebrou três de uma única vez Pega aqui, ó Pega aqui, ó Ó, isso Opa, eu vi você querendo bater nele, viu? Cuidado Você já está soltando as asinhas aqui, né? Você é recém-chegado, rapaz Não é assim, tá bom? Eita, ok Olha, eu vi de novo Está soltando as asinhas Pessoal, olha o pezinho Como é bem laranjinha Vocês estão vendo só? Olha lá Olha como é afiado o bico Reparem só Olha só Olha lá, ó Meu, não sobra nada Olha que coisinha linda Isso daqui é os filhotes mais novinhos, pessoal As asinhas já estão começando a se desenvolver Já tem peninhas aqui em cima Não é coisinha, opa Não é bebezinho Bom, vamos lá Tem que pegar a folha de novo, né? Aqui, ó Mais dois folgadinhos Vocês não estão nem aguentando andar De tanto que vocês comeram Vocês ainda querem comer a folha dos outros Vocês viram, né, pessoal? O nosso africano branco Está ficando mansinho No começo do vídeo Ele, opa Não chega perto Vou correr de você Agora, com muito receio Mas ele já está vindo Está aqui comendo pertinho da gente Na mão E agora, pessoal Vamos atualizar os nossos bebês aqui, ó E, ó Daqui a pouco, hein, pessoal É isso mesmo Vamos inaugurar o nosso viverão também Com os Periquitos australianos, pessoal Daqui a pouquinho a gente vai lá Só vamos atualizar tudo aqui A gente já corre pra lá Vamos ver se ela quer comer Aqui, pessoal Vamos ver se ela quer Aí, isso Come tudinho É tratamento VIP pra nossa princesa Essa pirulazinha Ela é incrível, pessoal Ela é boazinha demais Está vendo? E é boazinha, sim Merece, né? Tratamento VIP Isso que não é bonzinho também, né, pessoal? Fala aí A gente com o Golias Todo domingo Seis horas da manhã A gente está onde? Na feira Poderia estar dormindo Até meio-dia Mas fala a verdade Quem é criador de aves Não tem tempo Pra dormir até meio-dia, né? É um sonho isso daí Então, se você está pensando Em começar uma criação de aves, tá? Já coloca isso em mente, tá bom? Dormir até meio-dia Esquece o negócio Às cinco horas da manhã Sem choro Olha só como ela gosta Vou deixar uma folhinha Pra ela ir comendo aqui E vamos pro lado Ver os demais Aqui está Eita vida boa Olha só Acorda E aí? Vocês querem folha aqui, ó? Folhinha Vocês não querem folhinha? Folhinha Está na maior preguiça do mundo, pessoal Esses danadinhos aqui, ó Agora aqui vamos ver Abrir aqui Pra ver nossos marrequinhos Olha nossos bebezinhos de marreco aqui, ó Aqui está nossa codorninha Que também vai pro viveirão, tá, pessoal? Ela é uma das codorninhas que vai lá pro viveirão Junto com o outro machinho Por isso que eu peguei aquela peça lá Que era familiar Pra codorna macho, pelo menos, né? Mas vai servir de abrigo pra elas também Ó, ali está o nosso marrequinho mandarim Que está... Eles são bem arisquinhos Por isso que eles ficam ali na dele Mas já comeram Já fizeram a maior bagunça aqui Olha só como que está E aqui está o outro, pessoal Poxa, obrigado mesmo Lá no vídeo anterior Vocês enviaram bastante energia positiva Eu tenho certeza que é fundamental, tá? Pra melhora dele Daqui a pouco Nós iremos celebrar aqui a perninha dele Ele vai estar andando Correndo de lado pro outro Se repetir aquela história que aconteceu com o grudinho, né? Vocês lembram que ele nasceu com a perninha assim Nós colocamos a fitinha E hoje ele está ali andando de um lado pro outro Vocês acabaram de ver Ele está lá grandão E o mesmo vai acontecer com esse pequenininho aqui Você vai ficar bem, viu? Ó, aqui ao lado está nossos piruzinhos Nossos comilões Ó lá, já virou as folhas Está vendo, pessoal? Esses aqui gostam de uma folha Tá bom, pode comer aqui, ó Isso Estão crescendo, Zé Crescendo bastante, fortes, saudáveis Logo, logo Se Deus quiser Vamos soltar eles aí no viverão E aqui ao lado, ó Ah, está querendo folha também Ó quem está aqui querendo folha Você quer folha, lindão? Está vendo, pessoal? Ele já está se reagindo bem Os vermes estavam acabando com ele Agora ele está tranquilinho Antes de soltar Eu estou esperando realmente Para dar a segunda dose aqui do vermífago Que é igual eu expliquei no vídeo anterior Tem que esperar os 15 dias, tá bom? E para matar os ovos Que não morreram na primeira aplicação Mas, ó Ele já está bem corado Está bem bonitão E os piruzinhos aqui Pegou toda a folha Eu vou lá buscar mais Para dar a folha para o nosso piruzão marrom E lá para ver os filhotinhos de carolino branco Que estão piando ali do lado Olha, já peguei a folhinha para ele lá Ei, lindão, vem aqui comer, vem Vem aqui, ó Poxa, está com vergonha? Pessoal, ele estava armando a roda aqui dentro do viverinho, tá? As piruas vêm andando aqui Ele fica todo, todo exibindo Isso é um excelente sinal Significa que ele realmente está se recuperando muito bem Bom, ele não quer Eu vou deixar ali para ele Ele vai me comer agora Vamos ver se ele vai comer assim, ó Não, ele não vai me comer Então vamos pegar mais essa folhinha aqui Olha ali, pessoal Olha ali, pessoal Olha, eu não tinha visto eles andando ainda Estamos vendo esse momento Eita, vocês viram o pulo que ele deu? Está vendo, pessoal? Por que não pode deixar eles em uma caixa? Porque eles pulam muito Olha lá, ó Vamos ver se ele vai pular de novo Olha lá, olha lá Olha isso, pessoal Homem-aranha Que espuleta Está vendo? Vocês não acreditaram quando eu falei que eles pulavam? Olha lá, ó Que danado Olha lá, olha lá Vocês estão brincando aí? É, pegamos no flagra Olha que coisa linda, pessoal Reparem só O olho dele é bem vermelho O bico é rosa Olha as nossas oncinhas ali Nosso filhote de onça Não, é angola A vocalização Escutem Coisa linda Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Que da hora Pessoal, eu estou vendo que tem um mosquitinho voando aqui dentro Ele está querendo voar Para pegar um mosquitinho Aqui, ó Será que ele já pega um verdinho? Vamos ver Olha lá, olha lá Eita, o que aconteceu aqui? Nossa É o pavão branco ali, pessoal Daqui a pouco a gente vai lá ver ele Ele está querendo aparecer, né? Poxa Vamos lá Vamos deixar picar aqui, ó O verde bem pequenininho Eu vou picar e já vou mostrar para vocês Aqui, ó Eu piquei bem pequenininho, está vendo? Porque eles são bebezinhos de tudo, pessoal São bebezinhos de tudo Mas eles estão ali espuletando bastante Vai, bobinho Vocês viram só, pessoal? Foi pular ali e caiu de ponta cabeça Deixa eu colocar esse verdinho aqui para ele Vamos ver se eles já vão pegar De baixo e pronto Ali, ó Vamos ver Tchararã Nem ligaram Nem ligou para o verdinho Mas é tudo novo, tá, pessoal? Uma questão de adaptação Mas eles têm uma pré-disposição para que ele come E daqui a pouco eles estarão comendo Com certeza Agora Como eu vi que eles estão querendo pular naquilo ali, pessoal Aqui, ó Querendo ou não Tem um monte de curvas Que é perigoso Deus me livre ele em enroscar o pezinho aqui, ó Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso daqui daqui de dentro Vou colocar no lugarzinho apropriado para ela Aqui, ó Deixa eu deixar ele do lado de fora Prontinho, pessoal E agora eles bebem água aqui, ó Porque não queremos que eles enrosquem o pezinho aqui, né? Agora ficou Acalmou Mas fala a verdade Coisinha mais linda do mundo, né? Oi? Vamos deixar eles aqui quietinho E vamos lá Porque tem muita coisa para a gente ver no vídeo ainda Ih, não consegue pular Não consegue Marrer com aranha Fala a verdade, pessoal São espuletas demais, né? Olha lá Continua pulando E a ideia que eu falei De tirar o bebedor ali de dentro Eu olhei e ainda não achei muito certo, pessoal Porque isso daqui fica um pouquinho alto Então eu acredito que ele não ia conseguir beber água Aí o que eu fiz? Eu tirei esse suporte aqui de cima do bebedor Tá vendo? Deixa guardadinho aqui O bebedor fica daquele jeito, ó Agora a água fica ali dentro De forma baixa E não tem perigo dele enroscar o pezinho E ele continua pulando lá dentro Vocês viram só? Olha lá, ó, ó, ó E aí você é muito espuletinha, rapaz Ó, pessoal Eu ia embora Mas o outro acabou de acordar aqui, ó Olhem só Vem aqui e falou pro pessoal Vem A vocalização Agora um canta de lado O outro canta do outro Os marrecos mandarins quando nascem Eles são bem assustadinhos, né? Fica ali no cantinho Igual as as angolas Tá vendo? As angolas, querendo ou não São bem assustadinhas Apesar que a outra tá dormindo ali, pessoal Tá dormindo Esses aqui não, ó Eles têm mola no pé Quer ver, ó Um, dois, três e pula Pula Não quer mais pular? Cansou? Ó, o outro ali tá pegando fôlego Vai pular, vai pular Não, não vai O outro pulou aqui, ó Olha lá, olha lá Tá vendo? Realmente, pessoal Eles têm molas no pé Bom, vamos deixar eles quietinhos aqui agora De verdade E vamos lá Ah, ele tá vendo? Ele se pendura ainda, ó Para de ficar pulando Oxi Viu? Nós tiramos eles do ninho na hora certa De verdade Olha como eles são espuleta Se não tivesse tirado de lá Com certeza estaria escalado a grade lá Ou se um gato não tivesse pego, né? Porque aqui tem uns gatinhos também Que eu expliquei no vídeo anterior Bom, graças a Deus eles estão aqui Em um ambiente totalmente seguro, ó Mais uma vez aí A nossa criadeira da Choque Master E garantindo a vitalidade Dos nossos bebês Espuletas, por sinal Meu, eu nunca na vida imaginei Que eles eram tão espuletas assim É a primeira experiência, tá, pessoal? Com uma eco-carolina aqui na criação E é muito bom estar compartilhando Isso aqui com vocês E vocês sabiam que ele era assim? Qualquer coisa já tá Uh, uh, uh Olha os periquitos Esse Bruno hoje tá É, daqui a pouco vocês que estarão, ó Voando de um lado e pro outro Vamos lá, pessoal Vamos começar Inauguração do nosso viveiro agora Vamos levar os periquitinhos pra lá E abrir a gaiola pra ver eles Já estou prestes aqui, pessoal A soltar nossos periquitinhos aqui No nosso super viverão, ó No vídeo anterior O mais votado Sem sombra de dúvidas Foi os periquitos E a pomba burguesa Mas também vocês me acenderam Um alerta aqui falando Bruno, espera um pouquinho Pra soltar as pombas burguesas Pelo fato delas, digamos que Soltar bastante matéria orgânica No caso, bastante cocôzinho, pessoal Então, como a grama é nova Não é interessante soltar ainda Os periquitos, eles são mais tranquilinhos E as codorninhas chinesas também Então, a inauguração hoje Será com os periquitinhos E com as codorninhas chinesas Tanto o machinho Que está lá nas pombas burguesas E a feminha Que está nos maecos mandarins Mas, a princípio Vamos começar Com nossos periquitinhos aqui, ó Poxa, se Deus quiser Eles terão bastante filhotes aqui, ó O ninho ali dentro Deixa eu ver Bom, vamos ver juntos Vamos levar eles lá Pra dentro do viverão agora Chegou a hora Poxa, de verdade Como eu esperei por esse momento Eu acho que vou sair do outro lado também Prontinho, pessoal Vamos entrar juntos aqui Com nossos periquitinhos No nosso viverão, ó Todo mundo Certinho Vamos lá Passou a primeira porta Vamos pra segunda agora Eita, enroscou ali Não, não enroscou nada Vamos entrar aqui, ó Prontinho, pessoal Chegamos aqui no nosso viverão Agora, como que já tem as aves, né Eita, olha a vida boa das tadornas ali, ó Eita, as angolas estão brigando ali, ó Opa, parou? Então tá bom, parou Vamos lá Nossa tecnologia avançada, ó Fechou Certinho Agora vamos aqui pro outro lado também Vamos lá Agora tem a ave, né, pessoal Então já tem que manter a segurança máxima Pra não correr risco de ter fuga Prontinho, ó Segurança máxima Agora vamos lá Vamos começar por onde? Pelo começo, né, pessoal Vamos começar tirando os ninhos aqui, ó Esses ninhos eu não vou colocar agora, tá, pessoal O intuito é realmente deixar eles se habituarem Inclusive, esse ninho não é próprio pra periquita Vocês me alertaram que ninho de periquito tem que ser periquito Que no caso é esse pequenininho aqui debaixo Então esse daqui eu vou deixar no chão Pra servir de abrigo pras codorninhas Eu acho que vai ser uma boa nesse princípio Pronto, pessoal Agora vamos fazer o seguinte Vamos abrir essa portinha aqui Tchan tchararam Vocês estão preparados? Vamos lá, pessoal Agora Olha lá A primeira, a primeira Vai, vai Só mais um pouquinho Olha lá, pessoal Já tá indo um pouco Vai lá Vai, garotão Ó, os casalzinhos já estão Cada um do seu lado Vai lá Pessoal, é agora O primeiro, o primeiro, pessoal O primeiro Olha lá, olha lá Ele vai sair da gaiola Ele já saiu Foi no chão Ai, que coisa linda Aê Uhul Olha lá, pessoal As angolas vieram pra inauguração do viveiro A fêmea Olha lá, ó Aô, vida boa Vocês viram só, pessoal Aqui, a última Aê, todo mundo voando no nosso viveirão Olha lá, ó Já pousou na areia Ah, pessoal Que coisa incrível Vocês estão vendo só Olha lá, olha lá, ó Ó Ó Ah, pousou na nossa arvorezinha ali atrás A princípio, né, pessoal É tranquilo Porque eles estão estranhando Olha os rasantes Que coisa incrível Que coisa Olha lá, ó Aê Tá inaugurado, pessoal Com os periquitinhos Olhem só Eles estão voando de um lado e pro outro Vamos encontrar eles Cadê eles? Que eu nem tô mais vendo É tão grande esse viveiro Que eu perdi os periquitos, pessoal Cadê eles? Pessoal, cadê os periquitos? Cadê eles? Aqui, aqui, aqui Aê, pousou na grama E aí, você tá feliz? É, agora você tem um lar bem grande aqui pra vocês Ó, pessoal Ela tá um pouquinho ofegante Porque, querendo ou não Eles ficam dentro da gaiola Não tem um costume de voar, né? Então aqui agora é um... Tudo novo Vai ter um novo desenvolvimento muscular Um novo desenvolvimento respiratório Digamos assim Olha lá, ó Ahô, vida boa Foi lá pro fundo, pessoal Ó, tem outro pendurado aqui, ó Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó Olha lá, ó Será que ele vai voar também? Poderia ser mansinho, né? Se fosse tio, ele ia vir aqui agora Vem aqui, vem tio Não é o tio, né? Vamos chegar pertinho? Olha só, pessoal Tá dando pra ver a pintura de Deus Ó, a fêmea dele chamando Tá vendo? Estão conversando Vai lá com essa esposa Ela tá lá no fundo Vai lá, voa lá, vai Olha, tá mansinho Aí, vida boa Ó, foi lá pro fundo, pessoal Ó Foi, foi Vocês viram só que rasante Ele foi Voltou Agora, ó Um casalzinho já tá juntinho ali Ó, vocês estão vendo só Ó Clim, clim Clim Ó, o seu namorado Foi lá pro fundo, tá? Pessoal, ela pousou no puleiro Pela primeira vez Olhem só Ó lá A primeira vez pousada no puleiro Vocês estão vendo? É? Agora se uniu com o pessoal lá em cima Ó Tá vendo, pessoal? Tudo muito fechadinho Pra garantir total segurança Aqui dentro pra eles E cadê o outro? O outro tá lá, pessoal Ele tá voando de um lado pro outro Bom, esse era o intuito, né? Vamos deixar eles aqui Estar familiarizando com cada metro quadrado Aqui dentro do nosso viverão O importante é que foi inaugurado E agora não acaba por aí, tá bom? Vamos lá buscar nossas codorninhas Pra já vê-las aqui Antes de ir lá buscar as codorninhas, pessoal Vamos ver como que estava por dentro do ninho aqui, ó Olhem só Eles roem tudo Tudo, 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 tudo mesmo Ó Agora vamos fechar aqui Deixar esse ninho em um local bem estratégico Pra os codorninhas se sentirem mais seguras E nós sabemos que elas gostam de tocas, né? Eu vou deixar aqui, ó Que fica debaixo do telhado, tá vendo? E aqui também, pessoal Eu não fechei tudo, tá vendo? Eu deixei uma rampinha aqui Pra se elas quiserem subir na areia Não sei se ela Seria um desafio pra ela pular essa daqui Eu acho que não Porque elas pulam bastante, né? Bom, a codorninha e a fêmea Que tá junto com os pintinhos lá Ela atravessa cerca dos marrequinhos Então isso aqui não ia ser nada Mas de qualquer forma eu deixei uma rampinha ali E vou deixar essa casinha aqui E vou pôr raçãozinha aqui do lado também E se vocês tiverem ideia, tá, pessoal? De vegetação pra gente plantar aqui, ó Eu tô pensando em plantar nesse fundo aqui do viveiro E preciso de ajuda Se vocês souberem e quiserem dar sugestões Só comentarem aqui embaixo, tá bom? Fala a verdade, pessoal Deu um trabalhão danado fazer esse viveirinho Mas, ó Só um voo do periquito indo pra lá e pra cá Já valeu muito a pena Valeu a pena cada esforço E poder compartilhar tudo isso com vocês aí do outro lado De verdade Não tem satisfação maior Ó Ele tava aqui, ó Vocês estão vendo só Agora vamos deixar eles aí quietinhos Voando de um lado e pro outro E vamos lá pegar as nossas codorninhas Vamos começar primeiro com o machinho Não Com a fêmea Não Vamos lá pegar o macho que é melhor Não, é melhor soltar a fêmea Que o macho vai pensar que ela já tava lá E talvez não queira bater nela Vamos começar pela fêmea, pessoal Ó os filhotinhos de Carolina Pi, 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 pi Estão querendo escalar, tenho certeza Olhem só, pessoal Ó ela aqui, ó Realmente é uma fêmea, não é? Se fosse um macho Ela já teria aquelas pelinhas brancas debaixo do biquinho Igual eu mostrei no vídeo anterior Daqui a pouco a gente vai pegar o macho E vai dar pra ver de novo também, ó Vamos pegar ela Vamos soltar ela agora Em seguida já soltar o machinho Ó os mandarins, tá vendo? Diferente dos Carolina, né? Ele é bem quietinho Ele é bem na dele E aí, você vai ficar bem, tá bom? Você vai ficar muito bem, viu? Você vai ver, bebezinho É o mal necessário, ó, pessoal A talinha dele aqui Deixa eu mostrar como que tá Continua aqui certinho, tá vendo? Daqui a pouco, com certeza Ele vai tá correndo de um lado e pro outro Tá bom? Vamos pegar nossa codorninha agora Calma aí que ela é espuleta, pessoal Um, dois, três e... Peguei! Ó, pessoal Já tô com a nossa codorninha aqui Mas vamos aproveitar que nós estamos aqui Vamos olhar o nosso bonitão Olha lá como que ele tá, tá vendo? A cauda dele tá com as penas bem quebradas, né? Até por conta da viagem Ele andou bastante no ônibus lá com o Cícero Mas eu tenho certeza que na próxima temporada Ele vai tá aqui surpreendendo Tô fazendo aquele mesmo processo com o Ganso, tá? De trazer folhinha pra ele Pra ver se ele fica bem mansinho E a ideia é soltar ele daqui um dia, pessoal Logo, logo vai chegar esse momento Vocês acham que já tá na hora? É bom esperar mais um pouquinho Comentem aqui embaixo Ó, agora ela já tá aqui, ó Vocês tão vendo só a carinha dela Nasceu aqui, pessoal Essas danadinhas são desafiadoras São briguentas Espero que lá no nosso viverão Tenhamos melhores resultados Porque do jeito que tava, de verdade Tava desestimulante criar elas, digamos assim Mas agora é um novo recomeço E daqui pra frente vai dar tudo muito certo Se Deus quiser Olha os detalhes Deus é perfeito em tudo que faz, não é? Bom, vamos parar de blá 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 Que ela tá doida pra voar Tamo chegando aí, viverão Cadê os periquitinhos? Ó, continua aqui, pessoal Vocês tão vendo? Ó, ó Clim, 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 clim Ó, tem um aqui Tem um lá no fundo E esses aí, mas estão lá no fundo também Ó, bom Chegamos aqui agora Vamos lá Eita, que tecnologia, ó Ó, tem trinco agora Prontinho Já tô com a nossa codorninha aqui, ó Opa, elas já estão Tô falando Elas têm sabonete Ai, calma aí, codorninha Calma, codorninha Calma, calma, mozinho Pronto, tudo certo? Ó, pra que lado você acha que ela vai? Ó, as pessoas apostam A hora da verdade, pessoal Vamos lá Vou abrir minha mão aqui, ó Certinho, codorninha Vamos lá Agora que é pra ir Você não vai? Oi, codorna Então, agora era a hora Que você tinha que pular Pra algum lugar Esperar o tempo dela aqui, pessoal E aí, codorna? Tá quentinha, meu irmão? Vai, pessoal Vamos pôr ela aqui no chão Vamos ver se ela resolve pular Vai lá, codorninha Codorninha Tirar uma foto com ela, ó Tá, codorna? Pode ir agora É tão grande o espaço, pessoal Que ela tá falando Opa Não sei pra onde começar Calma aí que ela tá decidindo, tá bom? Vai, codorninha Vai lá, pode ir Vai, codorninha Eita Foi que foi também Quando foi Ó, pessoal Vamos prestigiar os primeiros momentos Da nossa codorninha Aqui no nosso viverão Olha só que coisa linda Eita Nossa Olha o tanto que essas codorna voam Vocês viram, pessoal? O voo que ela deu Ela se assustou com o nosso índio gigante Aqui, ó Bom Mas também pra ela é tudo novo, tá bom? Ela tá se habituando aqui no nosso viverão E tenho certeza que logo, logo Ué, você ficou mansinha agora? Daqui a pouco ela vai se acostumando, pessoal Agora que ela já tá aqui Eu vou trazer o machinho Eita Nossa, como ela voa Voa mais que os periquitos Voa demais Olha, pessoal Vamos ver se ela vai voar de novo Pra vocês verem Tá vendo como a codorninha voa demais? Ó Vou pôr ela aqui, ó Pode ir, codorninha Voa Ela é de veneta Vamos deixar ela quietinha aqui, pessoal E vamos lá buscar o machinho Já tô aqui agora com a nossa codorninha macho Olhem só, pessoal O olho dela é bem vermelhinho Vocês estão vendo só E essa é as peninhas brancas Que eu falei que tinha debaixo do bico Olha aqui, ó Tá vendo só Agora vamos achar a fêmea aqui Meu Deus Pra achar ela aqui vai ser difícil, viu Ela se camufla no meio do mar Achei Vamos soltar ele bem pertinho dela, pessoal Pra ver a reação Vai, quero ver vocês encontrarem ela Achou? É, não falei que ela se camufla? Olha ela aqui, ó Bem escondidinha Vocês estão vendo só Agora vamos lá Pegar o machinho aqui Vamos soltar ele pertinho dela Esse olho dele De verdade Olha só É muito vermelhinho Bom Vamos lá Vamos pôr ele bem pertinho dela Aê, vida boa Já tá ali tomando solzinho, pessoal Ó Vamos pôr ele aqui Com bastante calma Eita Foi embora Cadê ela? Foi ali pro cantinho Ali, ó Aqui, ó Vai lá com seu codorninho Vamos pôr ele aqui junto com ela, pessoal E ver a reação dos dois Pronto Eita, parece que ela ficou com medo Ela tá querendo voar, pessoal Ela tá um pouco assustadinha Bom, pronto Já tá mais habituada Olha lá Eita Eita, ele correu lá pra trás, ó Aô, vida boa, hein Olha lá, pessoal Ele parece que já ficou mais à vontade, né Olha só como eles voam Olha os periquitos Aê, vocês viram só, pessoal O periquitinho já acostumou ali, ó Já deu um rasante Já pousou diretamente no puleiro Eita, ele deu uma tropeçada ali no chão É isso aí, pessoal As codorninhas estão já se habituando Cadê a fêmea? Eita, a fêmea sumiu de novo Ah, tá aqui, ó Tá aqui no cantinho Deixa eu pegar ela aqui com muito cuidado Pronto, vai lá Vai lá Vamos deixar à vontade eles Agora eu vou pôr água e comida aqui, pessoal Primeiro era pra eu ter colocado isso, né Eu me empolguei tanto Pessoal, é a única que pousou no puleiro até agora Se não me engano, viu De verdade Olha só que linda que ela é E aí, o que você tá achando? Dá uma nota pra nós Olha Já pulando de um puleiro pro outro E já é de casa Já se familiarizou Ó, outro casalzinho ali Tá formadinho Cadê seu parzinho? Conta aqui pra mim Hein, cadê seu parzinho? Vem aqui Ah, ele chegou Olha só onde ele pousou, pessoal Vocês estão vendo só? Tá vendo? Eles pousam onde a gente menos imagina Já posicionei aqui os potinhos de comida Vou mostrar pra vocês onde eu coloquei A ideia é deixar de forma provisória Porque eu quero colocar uns coxinhas assim Bem bonito mesmo Espalhado por volta do viveiro E vocês podem deixar sugestões aqui De como nós poderemos fazer esse coxinho Tá bom, pessoal? Agora deixa eu mostrar pra vocês como que ficou Olha onde ele tá lá Eita, aqui, 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 ó Saiu voando Olha lá, pessoal O machinho, ele tá mais à vontade Tá vendo? Já tá correndo de um lado pro outro ali na areia Olha aí, tá os gansos chegando Eita Olha os toulouse ali, ó Que que é isso daqui? O que que tá acontecendo? Olha lá, pessoal Ele tá com uma pena atrás dele Eita, ele tentou voar ali, ó Capotou na areia Ó, o que que eu fiz? Deixei o coxinho de comida deles aqui Onde não chove Por enquanto Joguei um pouquinho em volta aqui Pra ele saber o que é a comidinha Tem a caixinha de abrigo E também aquela que ele tá acostumado Tá ali, ó E para os periquitos, pessoal Eu deixei aqui bem baixinho Pra eles verem que tem ração aqui, ó Tá vendo? Tá penduradinho aqui É Vocês tão gostando da inauguração também? Plateia? E eu coloquei um outro potinhozinho Aqui também, pessoal Olha só Ali, ó Já tão cantarolando lá em cima, ó E aí, vocês gostaram daí? Pessoal, acho que já temos um ponte dos periquitos ali, ó Acho que é ali o local que eles vão ficar Tá vendo? Cada casalzinho já tá junto novamente Ó os outros dois ali também, ó Aô, vida boa Aos pouquinhos eles vão se acostumando, pessoal Vão fortalecendo as asinhas aí A musculatura dos voos Porque é uma questão de readaptação Realmente Olha lá, ó E a água A água será essa aqui mesmo, tá, pessoal? Do nosso laguinho Olhem só Opa! Quase que eu caio de cara aqui no nosso lago, pessoal Mas olhem só Eu dimensionei um pouquinho da vazão da mina Pra cair aqui Pra ela ficar gotejando ali Mesmo pra não transbordar Porque ela tem que ficar nesse nível E nós vimos que a nossa impermeabilização aqui deu muito certo Não sei a durabilidade, tá, pessoal? É uma experiência Vamos ver daqui pra frente como será Mas por enquanto tá dando muito certo Olha só Os piriquitinhos estão ali Já explorando cada metro quadrado As codorninhas Cadê? 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 Se esconderam por aí, pessoal Daqui a pouco a gente encontra ela, tá bom? E essa foi a inauguração do nosso super viverão E aí, o que vocês acharam? Ó Não coloquei as pombinhas burguesas aqui ainda, tá, pessoal? Por questões de elas fazerem a sujeira E a grama ainda tá muito nova Comecei a inauguração com os piriquitinhos E com as codorninhas Porque o grow coroado Ele tende a ser territorialista Então como esses passarinhos já estarão aqui Ele vai chegar e vai falar Opa, já tem gente morando Não vou agredir Essa é a ideia Vamos ver a realidade depois que ele chegar, tá bom? E logo, logo Se Deus quiser O nosso grow coroado vai tá aqui, ó Fazendo a dança do grow Pra lá e pra cá E esse foi o vlog de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado Como vocês sabem É sempre uma grande alegria Compartilhar tudo o que acontece desse lado Com vocês e do outro lado Um beijão Um abraço bem apertado Fiquem com Deus E ó, qualquer hora eu apareço por aqui, viu? Tchau! Tchau!